E aí pessoal, aqui é o Vitor e nesse vídeo eu vou te mostrar um treino muito simples para iniciantes que conseguem fazer poucas flexões, começar a criar mais força e definir ainda mais o peitoral, porque o peitoral, cara, não tem como. É a parte que mais chama atenção. Ele e o abdômen, não tem como. Ele e o abdômen junto, cara. É o que chama quando o pessoal bate o olho em ter outra coisa que eles olham, se não for o peitoral e o abdômen. Então, hoje eu vou te ensinar um treino massa para você começar a definir o peito inteiro, entendeu? Peito inteiro. Tudo que você vai precisar é só do chão e da sua força de vontade. Então, vamos lá para o treino. Ah, antes de começar o vídeo, já me peço para você deixar o like, porque eu sei que esse vídeo vai te ajudar e você vai assistir muito ele, então já deixa o like para ajudar o YouTube a espalhar mais esse conteúdo para outras pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá para o treino. Primeiro exercício é a flexão diamante. Como é que é a flexão diamante? Ó, tá? Ao invés de flexão normal, se você não sabe fazer flexão, não sabe como fazer direito, ou acha que ele está fazendo direito, o link aqui nos cards eu vou deixar no vídeo mostrando como você fazer flexão direita e como chegar à sua primeira flexão. Mas vamos lá. Diamante, você vai fazer 20 dessas. 20, se lembra. Fazer 20. Dez. 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 Repara uma coisa Eu sempre respiro quando eu subo E solto o ar quando eu desço Isso ajuda a pessoa a não ficar cansada Tá vendo? Eu até mesmo faz o exercício assim Não tô... Então, isso ajuda você não ficar tão ofendante Quando você ficar ali se você não respirar direito Então, segundo exercício Qual é? É flexão normal Daqui, a gente vem pra cá Se você quiser deixar um pouquinho mais aberto Você acha mais confortável Então, vamos lá Pouco descanso mesmo Nem pouco descanso Eu indico 15 segundos 15 e 20 no máximo Agora até eu tô sentindo pegar Cada abertura de flexão vai pegar uma parte do seu peito diferente Então é muito importante você fazer cada avaliação Então, vamos lá Próximo exercício Daqui a gente vem pra cá E daqui a gente vem por aberto Só que não é aberto A gente não vai fazer 20 Porque eu já tô muito cansado Então, vamos fazer 15 No mínimo Quer dizer No máximo 15 Porque eu sei que muita gente vai conseguir Mas se conseguir até 10 Tudo bem Então, vamos lá Vou tentar fazer as 15 Junto contínuo Vamos lá Normal Mas aberto Tá? Mais fora Vamos Mais fora Dá seu máximo Dá seu máximo Que é Pra definir essa bagaça Próximo exercício É pra acabar de Acabar contigo mesmo Vamos fazer assim Vai ser uma flexão isométrica Então, vamos fazer o seguinte A gente vai descer Na flexão Na abertura Vamos descer Vamos segurar Flexionado Entendeu? Sempre lembrando que força no peitoral Se você acha que consegue Dá uns pumpzinhos Ó Vou te mostrar Vamos lá Fazer 20 pump Ou 25 segundos Entendeu? 20 pump ou 25 segundos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então por último, essa é por último, se você aguentar, você vai fazer o seguinte, você descansa aí, o cachorro vai atrapalhar, mas não se liga no cachorro, se liga em mim, em mim, liga em mim, deixa ele se inscrever aí se você não é inscrito. A última, essa é a legada que vai treinar isolado um pouco por causa do peitoral, aberto, você vai descer, e para um lado e para o outro, se você fazer mais aberto, é melhor, vamos lá, tentar fazer 10, se você quiser fazer 10, ótimo, mas não consigo, também, faz seu relaxo. Um, dois, três, quatro, caramba, até eu achei que ia conseguir mais, entendeu? Esse treino é mais por causa que eu tô, também eu tô há mais de 3 semanas parado, aí quando eu voltei, eu voltei lá pra gravar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, calma ali, esse não foi o treino inteiro, se você quer definir mesmo, você vai descansar de 30 segundos a 1 minuto depois de terminar seus exercícios, e fazer tudo de novo, se quiser volta o vídeo pra fazer comigo, mas é isso, vai fazer 3 vezes esse circuito inteiro. Eu vou gravar tudo porque é irrelevante, tá certo? Sem perda de tempo, é só você voltar e fazer de novo comigo. E é bom também que eu tô descansado no começo, você não tá. Então, compartilha com um amigo que tá pensando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação pra você não perder mais nenhum vídeo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver. Se liga. Ó, deixa eu ver um pump, Jornal... Peraí, esse trem daqui foi pesado. Ó, ó... Deu até um pump, cara. O petróleo fica até forte. Oh, oh, oh.